Oi gente, tudo bem? E estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou ensinar a vocês uma sobremesa cremosa de maracujá que só leva 3 ingredientes. Vale super a pena fazer aí na casa de vocês, tá? Vamos começar a receitinha? Bom pessoal, pra começar a nossa receitinha com o fogo ainda desligado vou começar colocando um pacotinho de gelatina incolor sem sabor de 12 gramas e 5 colheres de sopa de água fria mistura tudo muito bem até dissolver com o fogo desligado, tá pessoal? Ó, já dissolvi por completo agora é só deixar hidratando aqui por cerca de um minutinho aí depois eu volto pra ligar o fogo pra gente dissolver ela já hidratou bem, agora é só ligar o fogo e deixa dissolver já dissolveu agora aqui no liquidificador eu vou colocar 500 ml de leite integral um pacotinho de suco, o meu eu tô utilizando de maracujá e coloca também a gelatina incolor já dissolvida tampa e bate por 2 minutinhos prontinho, já bateu bem agora é só transferir pra uma travessa e é só levar lá na geladeira por cerca de uma hora ou até que você perceba que já ficou tudo bem firminho aí depois eu volto pra finalizar com vocês olha só isso pessoal que sobremesa maravilhosa vou passar aqui pra um pratinho aqui ao lado pra vocês tá vendo bem de pertinho olha só isso pessoal olha a cremosidade que fica humm fica uma maravilha pessoal vale super a pena fazer aí na casa de vocês tá olha só isso e esse é o resultado final espero que vocês tenham gostado e o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado se gostaram já deixa aqui nos comentários beijão e até a próxima tchau